Olá, eu sou o Márcio Perevizinho, professor de basquetebol do Colégio Almorim. Hoje eu vou passar um treinamento para vocês de controle de bola e alguns exercícios de iniciação de crossover com finalizações em bandejas e arremessas. Mão esquerda, controle de bola, olhando para o rei. Trocou! Olhando para frente, mão direita, trocou, de frente. Mão esquerda, batendo bola. Agora, duas e abriu. Duas e na frente, trabalhando duas batidas e finta, duas batidas e fim. Exercício, aula de crossover, olhando para frente. Exercício para treinar a finta de crossover. Isso, de um lado para o outro. Agora, duas e uma. Isso. Muito bom. Mais rápido, duas e uma. Agora, passando entre as pernas. Sempre olhar para frente. Isso. Legal, segurou mão esquerda. Vai, dois. Dois e um. Exercício de crossover. Olha lá. Vai, volta, olhando para frente. Isso. Muito bom. Isso. Isso. Vai. Exercício de crossover com finta. Executando, ó. Finta, volta, finta. Vai para dentro. Isso. Muito bom. Vai, Rodrigo. Isso. Vem. Isso. Vai. Isso. Aumenta a velocidade. Isso, Rodrigo. Vem. Vai. Vamos. Isso. Exercício de finta com finalização. Isso. Vai, Lucas. Olha para frente. Vai. Exercício de drible. Exercício de drible. Finalização. Coloca o cone no chão e finaliza com arremesso ou com bandeja. Agora, coloca o cone e dá dois passos para trás e chuta. Vai. Vamos. Vai. Vamos. Isso. Muito bom. Vai. Pode ir. Vai. 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 Vamos. Estamos mais finalizando mais essa aula de hoje. Espero que vocês visam a live na rede social do colégio e nas redes sociais de YouTube, Facebook e tal. Mais uma aula finalizada de hoje. Espero que vocês gostem. Gostaria de agradecer a presença do Kleber, do Lucas Brandão e do Rodrigo Barbosa por mais essa colaboração nessa aula. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti